Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe esta palavra maravilhosa para o seu dia e Deus pode te abençoar grandemente. De certo, o homem mau não ficará sem castigo, porém a descendência dos justos será livre. Como joia de ouro em focinho de porca, assim a mulher formosa que se aparta da descrição. O desejo do justo é somente o bem, porém a expectativa dos ímpios é a ira. Um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que vende. O que busca diligentemente o bem, busca a favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa, herdará o vento, e o insensato será servo do entendido de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, tudo o que acontece a um, acontece ao outro. O justo é castigado na terra. Há muitas pessoas que até questionam isso. Pois, puxa, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, ou eu nem vou na igreja, nem leio a Bíblia, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa legal. Por que que tudo de ruim me acontece? Imagina, Salomão está dizendo, se acontecem coisas ruins com os bons, imagina com as pessoas más. Ah, mas eu não vejo os maus pagando, mas irão pagar. Mais cedo ou mais tarde, existe um ditado em Portugal, que diz assim, o castigo vem montado a cavalo. Ele vem bem devagar, mas ele chega. Mais cedo ou mais tarde, meu amigo, o castigo chega. Por mais que você ache que demora, mas ele vai chegar para essa pessoa. E aí, complica. Aí a situação vai ficar horrível, porque quando esse castigo chega a cavalo, ele também não tem pressa de ir embora. Ele também não tem pressa para sair da vida dessa pessoa. Então, meu querido, continua fazendo o que é justo. Continua fazendo o que é certo. Continua fazendo o que agrada a Deus. E aí, nunca te virá esse castigo, mas virá sempre bênção. Virá sempre a retribuição de bênção, de gratificação. Tanto da parte de Deus, quanto da parte das pessoas que você ajudar. E aí, meu amigo, a vida será agradável para com você. A sorte será agradável para com você. Tudo trabalhará ao seu favor, quando você passa a fazer o que é justo. Quando você passa a fazer o que é certo. Quando você ajuda as pessoas. Quando você trata as pessoas de uma forma bacana. De uma forma legal. De uma forma de filho de Deus. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.